Olá pessoal, meu nome é Juliane, eu sou graduada em Educação Física, mestre em Ciências da Saúde e eu sou membro da Liga de Ciências do Exercício na Saúde. Hoje eu vou falar com vocês sobre climatério, menopausa e o exercício físico. O climatério é um período que caracteriza a transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva da mulher. Apesar de um início variável, ele ocorre por volta dos 40 anos de idade e vai até o fim da vida dessa mulher. Dentro do climatério tem algumas fases importantes para a gente conseguir diferenciar esses períodos. A pré-menopausa é caracterizada pelo início das menstruações irregulares, que também é pela alteração da produção do estrogênio. Em seguida, a menopausa, que ela não é um período, é apenas um marco, que caracteriza 12 meses sem menstruação. E aí, então, ele tem um diagnóstico retroativo, que a mulher só vai identificar, então, quando os 12 meses anteriores ela não tiver nenhum episódio de menstruação. E após esse período, é após a menopausa, que então cessa a produção de estrogênio pelo ovário e aí vão acarretar diversas alterações na qualidade de vida dessas mulheres. Os sintomas do climatério, eles são muito frequentes. Geralmente, eles são mais intensos no período da pré-menopausa e menos frequentes e menos intensos no período da pós-menopausa. Eles acometem cerca de 80% das mulheres que estão nesse período e dessas mulheres, 90% delas relatam sentir algum sintoma vasomotor, que são os conhecidos folgachos, o calorão, o suor noturno, a palpitação. Além disso, há outros sintomas que também são bastante frequentes, como distúrbios do sono, alteração repentina de humor, ansiedade, depressão, sintomas orogenitais, como redução da lubrificação original, flacidez mamária. E esses sintomas, eles afetam diretamente a qualidade de vida dessas mulheres. Então, é necessário estudos e também tratamentos que possam melhorar a qualidade de vida, reduzir a intensidade desses sintomas e também a frequência desses sintomas. Bom, o tratamento mais buscado pelas mulheres, e eu acho que o mais conhecido, é a de terapia hormonal. Porém, esse método tem que ser estritamente indicado pelo médico e cada caso, a mulher tem que ser estudada e analisada se realmente é indicado para ela. Outro método alternativo para tratar esses sintomas são os fitoestrogênicos, que, apesar de serem naturais, compostos naturais, também devem ser indicados pelos médicos, por poder ocasionar algum efeito colateral e que não vai ser benéfico, então, para essa mulher. Já um método não farmacológico, que tem se mostrado bastante benéfico e positivo para esse tratamento, é o exercício físico. Vários estudos mostraram que, em relação aos sintomas do climatério e da menopausa, o exercício, ele mostrou resultado positivo, reduzindo em até 50% a incidência e frequência desses sintomas, além de melhorar também a qualidade de vida. O exercício, ele vai liberar neurotransmissores, como a endorfina, a serotonina, que vai melhorar a qualidade de vida, a sensação de bem-estar e de prazer dessas mulheres. Além de outros benefícios, como a prevenção e o tratamento de doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial. O exercício também auxilia na força muscular, no aumento dessa massa magra, dessa massa muscular, reduzindo, então, a incidência de quedas e também em outros fatores psicológicos, como ansiedade, depressão, nervosismo, alteração repentina de humor, que também afeta diretamente a qualidade de vida dessas mulheres. O diagnóstico, ele pode ser feito através do exame de sangue, que é solicitado pelo médico, em que eles vão analisar a concentração de estradiol, e que durante os períodos da pré-menopausa e da pós-menopausa, a concentração desse hormônio está bastante reduzida. Outro método é o ultrassom transvaginal, que eles vão analisar as estruturas do ovário e também do útero. Já o outro método, que é mais simples e é natural, é o controle da menstruação. Então, se a mulher ficou 12 meses seguidos sem nenhum episódio de menstruação, ela já se encontra, então, no período da pós-menopausa. Pessoal, lembrando, então, que o diagnóstico, ele deve ser feito por um médico e a prescrição do exercício físico somente por um profissional de educação física. Então, é isso o vídeo de hoje. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Todo o material utilizado para falar sobre esse assunto, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Curte, compartilha, siga a gente no Facebook, no Instagram. E obrigada e até o próximo vídeo.